Olá, tudo bem? Hoje vamos gravar mais um vídeo aqui, quero falar sobre resiliência. O que é isso? É um termo emprestado da física, significa... Resiliência significa um corpo que consegue voltar a sua forma original depois de ser exposto a grande pressão. E na psicologia, resiliência é a capacidade, é algo semelhante, a capacidade de se adaptar a uma nova situação depois de ser exposto também a algum tipo de pressão. Capacidade de lidar com problemas, com frustrações. É exatamente essa questão, frustração e saber lidar com, não imprevistos, mas planejamento. Em 1972, na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, fizeram um experimento que ficou muito famoso, o experimento do marshmallow. Para uma criança americana, o marshmallow seria como para um brasileiro um bombom, um doce de leite, uma cocada. Dá uma olhadinha como é que foi feito. Colocaram as crianças para ver os marshmallows e disseram elas para esperar um pouquinho. Dá uma olhada. e eu vou dar uma olhada se você espera, ou você pode ir agora. Quando eu come voltar, eu vou dar uma olhada. Então, você vai ter uma olhada. Então, você vai ter uma olhada. Então, você vai ter uma olhada aqui e você vai ter uma olhada, ok? Ok? Ok. Ok. E aí I'm going to go do something and then I'll come back? It smells yummy! Ah, it smells really good! Alright, it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. I'll be back. 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 Alright, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you I'd give you another one? Okay. Now you can have both. You need it. Yeah. 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 Okay. You need it. Okay. You need it. 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 You need it.